Cada vida importa. Por isso, o Governo de Erechim implantou uma série de ações para o bem-estar dos animais. As castrações agora são feitas em clínicas credenciadas e todos receberão microchips para aumentar o controle sobre abandono e maus-tratos. O Banco de Ração é uma oportunidade para quem quer doar e para quem precisa de ajuda para a alimentação. E o Parque Pet será um local de acolhimento, cuidado e tratamento para os animais que estão na fila da adoção. Governo de Erechim